Filipe, estás nisso? Não. Estou concentrado. Rite, rite, rite. E não admitir. Rite, rite, rite. Há um mino de trono. 120 barássaro Ai, vai! これ! komt! ы! 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 Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Porquê que tu vieste atrás de mim? Porquê? Isto já estava planeado para eu vir para aqui, eu não sabia que tu estavas aqui. Sério? Eu vim para o próximo. Ok, reafes. Também estou ok já. Mas porquê que não tem efeito mais péssimo? Onde é que tu estás? Tanta experiência! Onde é que tu estás? Nem eu, Lucas, só vejo a relva. Agora como é que vão fazer para cá? Ah, acho que estou a ver as construções. Deixa-me só... A linguagem, Bernadette... O que? Ei, seu estúpido! Desculpa! O que? Olha! Pé! E a Lolita faz ver ombro. Ele caiu também. Vocês estão bem? Perfeito! Desculpa! Estou por uma! Uau! Lucas! Apareceu que... Todos os dias quando eu acordo, olho-me ao espelho e digo... Olá! Ela fez tipo uma piada riu sozinho! Isso é mais engraçado que a piada! Já volto! Não! 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 Ok, Samuel! Eu! Vou sustentar! Ok, não! É tipo que não dá! O que é que foi? Não! Faça uma mini ponta escura aí! Agora eu faço tipo... Isto é tipo... Oh meu Deus! Não faz! Eric, não faz! De um creeper...! Do creeper... É tipo crocante... É tipo... OOOOH Oh meu Deus! Oh my god! Este morou bué! Eu pensei que tinha mandado isto para o Void! Que susto! Estou por debaixo de mim! Olá amiguinhos! Oh my god! Porquê que eu estou a ouvir um Enderman chateado? Oh my god! Olá amig! Elma tom! Pfff! Espera! 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 Felipe? Yes! Oh my god! Yes! Yes! Agora imagina de repente esse sorriso desaparecer... Oh my god! Eu não acredito que isto voltou... Que estranha! Olá Kigo! E o artista em mim! Noti noti! Vai tu manele em mim! Eu não acredito que você não acredita que você não acredita que você não acredita em mim! No Party! Eu mexido! Não acredito que ele 관se quer por que ele Алmada... Eu não acredito! Eu não acredito que ele Lava, nether, gravidade. Lava, nether, gravidade? Pontos seguros. Lava, nether, gravidade. Analógico. Onde é que vocês estão? Quando eu digo alguma coisa passada há algum tempo, Eu não digo separate, eu não digo. Onde eu digo 있잖아요. Está de acordo, é justo. Lava. O que é isso? Olha, se vai... Tá bom, mano? Tá bom, mano? Manos não. Espada estrela. Mas tá na picartada, né? Tô vivo? Tô... Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Eu não morri! Eu não sei, acho que... Ok! Tô vivo! Ok Ok E aí Sabiões disso? Tão 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 Não Puple Se ele tivesse ia ser muito assustador Voltei NÃO 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 AAAAAAAA Oh my God Agora bate-me em fãfãs TIAAU Ah Enrique, manteleias de novo, eu quero ouvir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A sorrir. Imagina-me a sorrir. A sorrir. Imagina-me a sorrir. A sorrir. A sorrir. Imagina-me a sorrir. A sorrir. A sorrir. A sorrir. A sorrir. A sorrir. Eu quero saber. Eu quero saber. Samuel, olha o que eu tenho na mão. A sorrir. A sorrir. A sorrir. A sorrir. Quem quer ser o primeiro? A sorrir. 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 Mas eu não sei onde é que está. Toma. E estava a ser bem difícil respirar sem máscara porque eu tinha de respirar, tipo, para não... Para não... Ah, bem, bem, não, 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 tirei, 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 tirei... Mas sabes, uma vez que eu estava num autocarro e fui para vomitar e não tinha a mão, tipo, na frente, então... Ah, mas depois passar tipo uns segundos virou-se para mim... Henrique, não vomitar mais para a tua... ...não pinheza que é a mão na frente... Fiz aquela coisa no Minecraft com o... ...o cristal do fim... ...e estou a cair há muito tempo... Aquela coisa que tu mostraste no teu mundo... O que? Ah, tu não me disseste uma vez que ficaste dois minutos a cair? No Minecraft, tipo, com o End Crystal, ou sei lá, não sei como é que é em inglês... É que eu fiz um gigante e mandei print, tipo, ok... E está a neve ainda por cima, está a neve... Faz um enfoque... Giro... Samuel... Ah, estou a ver as nuvens! Estou a ver as nuvens! Uou! 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 Uou!